Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar, pra Te adorar E fazer Seu nome grande, grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Aleluia Estamos nós aqui Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar, pra Te adorar E fazer Seu nome grande, grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Aleluia Estamos nós aqui Aleluia Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos aqui Obrigado.